O senhor vai pegar a regra, foda-se Ele está de mão amarela Vem no muranque Vem no muranque Ele está de mão amarela Vem no muranque Vai ser a ultima vez seu papo, eu vim matar o Siracos no muranque Foda-se, se vocês não viessem fudidos Bando de pau no muranque, caralho O Siracos desceu Fazendo por o Mickey Maníaco, jogando lá em cima Mata ele, mata ele Sai daqui, sai daqui Vem no Siracos Vou pegar a regra também Fala a boca, fala a boca Eu vou puxar embaixo Não desce o tio, não desce o tio, fique em cima Fique em cima, fique em cima, fique em cima todo mundo Quem desce, quem desce Ah, tenho que cuidar da puta deles aqui, velho Sai, sai, sai Sai, sai, ó Pula o Sté com ele, mais rápido Pula o Sté com ele, pula o Sté com ele Pula o Sté com ele Pula o Sté com ele Pula o Sté com o Siracos Sai de cima Sai da frente E aí, Bianca, você vai descer pro Sté descer ou não? Gente boa, desce a escada, caralho Desce a escada, caralho Leo, joga fácil Agora fica pulando o Sté com ele Tá tomando um pulo, vai tomando um pulo Vai morrer, tá na life já Pula o Sté com ele, fica pulando o Sté com ele legre poemas Um 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 Não, não. E aí Não, não vai não, não vai não Ele não vai aguentar ali não, velho, ele não vai aguentar ali não Joga mais uma UiW no esfera Ah, isso aí Ah, isso aí eu tô amando Vai, 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 vai Cuidado, eu não vou tomar até a sola Ok, vai Cuidado com a mão amarela Cuidado com a mão amarela Não, eu tô com a mão amarela, mas eu tô levando Pega esse fuga aqui mesmo Não, 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 vem atrás do Ragnar O Ragnar é ruim Nessa pra onde? Ah, passou dentro das colchorias Ah, passou dentro da última 100km Qual é o que é o que é? Não sei o que é 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 o que é? Ahhhhh 8 9 11 8 11 12 8 9 10 10 11 13 13 14 15 14 Esse moleque fudido. Cuidado com a mão amarela. Cuidado com a mão amarela. Esse é o nosso Lafraga. Sai, Brave. Sai, Brave. Sai, Brave. Ah... Ah, Leandro e Pai, deixa eu pegar aqui. Vou segurar lá na frente. Vou segurar lá na frente. Aba, vai. Ah, não vou segurar lá na frente. Aba, vai, 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 vai. Aba, vai. Aba. Aba, vai, vai. Aba, vai, vai. Aba, aba, bat, 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 bat. Ele não, para eles aí, juntei. Para eles não sei disso. Isso, não vai ir para baixo. Vem para baixo. O que é isso? A gente vai passar mais grana Nossa viado eu to sem time ringue nessa bosta Ixi já subiu Seja, 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 seja Ei, wake up É campo aberto, meu Deus, vai ser foda pegar esse cara Foda pra pegar ele não, viado Mas já matou um pelo menos Já tem a mais dele aí, TK? Ou de o senpai? Não Vai de fundo o Sermil, viado Renova a Mascual, vai renovando a Mascual, vai renovando a Mascual, vai renovando a Mascual, renova a Mascual full Bro, use a Mascual to the south A Mascual to the south, bro Keep hitting Sermil, Sermil, ta na live já Não, não, não Ah entraram, viado Entraram, entraram, entraram Cara, de RP tu não vai fazer muita coisa não, viado Tá ligado, né? Ah, não, eu tô sem Tô não aguentando Ah, fodeu, viado Peraí, sai, 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 sai Vai por aí Vai Cara, vamo pegar o Redstool, já Eleva mais abaixo, Danny Tank Danny Tank, tá na live Danny Tank, 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 Danny Tank Vem batendo Danny Tank, já Veja Para aí Boa 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 cansamento ao lado, color will mais baixo aqui vou pegar esse inchome, inchome 164 e eu tô paralisando, eu tô paralisando na tela estou é a lucha esta surgery tá lá, tá lá, tá lá lá, tá lá lá, tá lá lá aí, bate morreu, morreu, morreu morreu, morreu peraí, peraí, peraí ó, já que você leve o três, gente já e eu leve mais baixo aí tá, já, já, já branche, 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 branche branche, branche, tudo, branche, tudo Agora... Vai ter no full, vai ter no full, tá na live, tá na live, tá na live, tá na live. Sim, sim, sim e o próximo, sim, sim e o próximo. Bate full, bate full, bate full. Acho ótimo, ótimo, morreu, morreu, cês mil, cês mil. Paralizei uma, paralizei uma, tô sem mana já, viado, tô com oito pote. Pode, pode, eu tô com o problema. Pega pra mana que a gente se vê ali aqui, cara. O que a gente tem que ver aqui, pode, com oito pote. Pelo menos pote. Tchau, tchau. Já pode ficar aí para tudo para alisar, caralho, viu? Cara, a noite lhe se deve levar igual, vamos tentar para ele. Cara, a noite lhe pode ir para nós, caralho, vou dar o ídolo quando ele tomou um H.S., olha lá. Onda. Falei que ele tomou um H.S.? O té. Vamos no 300, qual era o nick dele, você já lembrou? Já que sim. Deu nota que não é, ele é negativo. É fácil, gente, de azeado. É, 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 é. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Massacre de caralho, eles mataram ninguém, eles mataram todo mundo.